Da parte do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros Srs. e Sras. Deputadas, eu queria em primeiro lugar assinalar que a visão que o Partido Social Democrata tem dos portos radica largamente na Lei de Alteração do Trabalho Portuário, que foi aprovada em 2012. Recordo, nessa altura, que era imperioso assegurar uma redução da fatura portuária em cerca de 25% e 30%, de modo a aumentar a competitividade, a garantir a eficiência e, dessa forma, foi possível congregar um consenso político significativo, que inclusivamente contou com o apoio inestimável da Sra. Ministra nessa causa. Agora, devolvidos estes anos, anos que tiveram, é certo, alguma dificuldade, o Governo decidiu proceder a uma alteração de filosofia. Essa alteração de filosofia radica, desde logo, na circunstância de precipitadamente ter anunciado um acordo, acordo esse que não se veio a verificar, e após 4 meses de aturadas negociações, anunciar, no dia 27 de maio, após uma declaração do Sr. Primeiro-Ministro no debate na Assembleia da República, que conseguiria concluir esse acordo. Ora, o que se constata agora, e parece-me absolutamente indiscutível, a Sra. Ministra, ao tempo, assinalou que o acordo estava feito e, portanto, não carecia de mais negociações, portanto, tratava-se de verter aquilo que tinha sido acordado e que resultou, largamente, do compromisso tornado público entre os trivadores e os operadores do Porto de Lisboa, que se asseguraria que, num prazo de 15 dias, a situação estaria definitivamente resolvida. Ora, isso, como a própria Sra. Ministra reconheceu e é público, não se verificou. Não se verificou, por um lado, com prejuízos significativos nestes 4 meses, na medida em que se verificaram falta de produtos essenciais, foi reconhecido as posições do Governo Autónomo da Madeira e dos Açores, mesmo com os serviços mínimos garantidos, e, por outro lado, verificou-se um aumento de preços via aumento de custos no continente, particularmente para as empresas que antes utilizavam o Porto de Lisboa, por recurso quer ao modo de transporte alternativo, quer também pela significativa afetação das operações logísticas das empresas que exportam ou importam. E, mais importante que estes efeitos diretos ou indiretos, que a Sra. Ministra firmou em cerca de 100 mil euros, o problema é bem maior. É porque isto põe em causa, não apenas, um custo não estimável de desvio de tráfego, de perda de emprego, de perda de competitividade, de credibilidade e reputação dos portos. E a grande questão que se coloca aqui não é apenas a questão que se prende com o Porto de Lisboa. É saber se esta credibilidade e reputação dos portos não terá influência para além do Porto de Lisboa, mas também noutros portos nacionais. Basta para isso dizer que foi assinado um papel, que nós não sabemos hoje que validade é que esse papel tem e que poderíamos especular que havia um malogro nessa negociação que está, no fundo, ancorada a uma aparência mediática e a sucessivas declarações que depois não têm a tradução categórica que nós esperamos. Houve declarações a este respeito que são preocupantes. A senhora deputada Catarina Martins, que disse que o objetivo era colocar os patrões na ordem. A senhora ministra, e bem, não afinou por esse de apesão. Afirmou que a economia não podia ser bloqueada por estas práticas. E eu subscrevo integralmente essa declaração da senhora ministra. Mas quando o senhor primeiro-ministro estabelece um prazo e quando se vê que o resultado da negociação não é maior eficiência, mas é assegurar que aqueles que têm capacidade paralisar a economia, têm ganho de causa, isso é um sinal errado. Sobretudo quando se verifica que aqueles que ganham essa negociação, a seguir, vêm anunciar que têm agendado uma manifestação no dia 16. Agora o acordo não está assinado, afirmam que estão a continuar as negociações, mas não deixam de fazer essa manifestação no dia 16. E a dúvida que se coloca, e essa é uma dúvida substancial, é em que medida nós tendo revisto a lei do trabalho portuário com esta abrangência significativa que comportava três partidos que estavam de acordo que era preciso diminuir a fatura, garantir eficiência e assegurar maior liberalização no mercado de trabalho nos portos, saber em que medida é que mesmo que a senhora ministra não queira acudir às propostas do PCP e do Bloco de Esquerda que querem rever a lei do trabalho portuário, se a disseminação com o alto beneplácito do governo de negociações desta natureza não vai inevitavelmente resultar no mesmo, no objetivo que queríamos evitar quando foi aprovada a lei do trabalho temporário. É que a senhora ministra portuário, é que a senhora ministra não o quis fazer por via legal, é um facto e porventura o PS não apoiará essa posição, espero que o clareça, mas o que acontece é que se houver uma disseminação destas negociações, como é inapelavelmente defendido pelos sindicatos que continuam a manifestar as questões da precariedade e afirmam que os estivadores estão sujeitos à violência dos patrões, se o resultado objetivo dessa circunstância não é estarmos a revogar a lei do trabalho temporário em homenagem, portuário, isso bem, em homenagem, muito obrigado, em homenagem a uma posição absolutamente dogmática que constitui um retrocesso por parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Esta é uma questão da maior importância e eu gostaria que a senhora ministra a tratasse, porque senão nós podemos fazer as maiores reclamações a propósito da competitividade portuária, mas no fundo aquilo que vamos chamando são vitórias de pirro atrás de vitórias de pirro, elas nunca se concretizam e depois, pese embora a boa vontade da senhora ministra, aquilo que nós constatamos é que a senhora ministra no meio destas negociações acaba por ser um ioiu que não consegue garantir que esta eficiência do mercado de trabalho e esta competitividade dos portos seja um elemento essencial para conseguir assegurar confiança aos investidores e para que Portugal consiga acompanhar este elemento que é absolutamente decisivo na economia mundial de reforçar o transporte marítimo, não apenas para as suas exportações e importações, mas para um desenvolvimento saudável e criação de emprego da economia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não, não vamos alterar a Lei do Trabalho Portuário. E até posso repetir, para todos poderem ouvir bem, não, o Governo não vai alterar a Lei do Trabalho Portuário. E não é uma questão de pressões ou sem ser pressões. O Governo não vai alterar a Lei do Trabalho Portuário. Então, essa Lei foi aprovada com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e resultante de uma adaptação, na matéria que se aplica ao âmbito de trabalho portuário, uma adaptação àquilo que é a legislação comunitária. Não, Sr. Deputado, não concordo com tudo o que o outro Governo fez relativamente a esta matéria. E sim, até discordo da maioria das coisas que foram elaboradas relativamente ao trabalho portuário. E vou-lhe dizer o seguinte, esta é uma área, de facto, em que se leva muito tempo a construir bons resultados e que se leva muito pouco tempo a destruir esses bons resultados. Mas sim, consegui em meio de seis meses aquilo que o seu Governo não conseguiu em três anos e meio. E sabe o que é que foi? Foi acabar com a greve. Não há greve no Porto de Lisboa neste momento. Não há. Agora, não há, não há, eu repito, eu repito, não há greve no Porto de Lisboa. Agora, se se refere a ser eu ou eu, ter estado, numa primeira momento em janeiro, a fazer aquilo que todos já consideravam impossível, que era sentar todos à mesma mesa de negociações, eu tenho uma noção diferente daquilo que é o ioiô, tenho de facto. Porque na realidade, quando no dia em que tomámos posse, como os senhores sabem, nós tínhamos em cima da mesa um pré-aviso de greve dos estivadores porque não tinham chegado a acordo com os senhores. Os senhores não eram não terem chegado a acordo connosco, eram não tinham chegado a acordo sobre o contrato coletivo de trabalho para o qual tiveram três anos para discutir. tiveram três anos a tentar discutir e quando acabou o prazo para a revisão do contrato coletivo de trabalho imposto pela lei, que era dia 14 de novembro, os sindicatos puseram um novo pré-aviso de greve e, portanto, o governo que tomou posse a 26 de novembro encarou com um pré-aviso de greve que não foi com certeza por aquilo que terá feito. Foi por aquilo que os senhores fizeram, ou seja, não conseguiram em três anos, repito, em três anos chegar a acordo sobre o contrato coletivo de trabalho. E mais, as relações estavam de tal maneira extremadas que não se sentavam as partes, não se sentavam à mesa. E o acordo de paz social que foi feio, assinado a 7 de janeiro, dizia uma coisa muito simples. Identificava as questões em que não havia concordância e foram várias, eram várias, eram as horas extraordinárias, eram o ingresso, o reingresso, variedíssimas questões. E também dizia uma coisa, vamos todos sentar à mesa e tentar negociar, que era uma coisa quase impensável. Aliás, bastava ver as declarações de uma parte e outra para ver o nível a que tinham chegado as relações entre as duas partes. E por isso o mérito do acordo de dia 7 de janeiro é inquestionável, um acordo que fez com que voltassem a sentar à mesa e que durante três meses negociassem questões e chegassem a acordo como questões que tinham durante três anos e meio constituído linhas vermelhas de parte a parte. E chegaram a acordo na maioria das coisas. Como se sabe, não chegaram, infelizmente, não chegaram a acordo em tudo. E mais, não chegaram a acordo em questões que algumas delas até estavam cobertas pela legislação em vigor. Bom, mas não chegaram a acordo. E fizeram um pré-aviso, um novo pré-aviso de greve. Primeiro, era um pré-aviso de greve sob algumas circunstâncias, nomeadamente sob a existência ou não existência em cais de trabalhadores da segunda empresa de trabalho portuário, da Porlis, e que passou a ser greve efetiva quando efetivamente foram colocadas pessoas da Porlis nos terminais. E, de facto, tornou-se a haver um período de greve e, naturalmente, tornou-se a afetar a movimentação de carga no Porto de Lisboa. E quanto aos serviços mínimos, voltarei, não tenho tempo agora, mas voltarei noutra pergunta que me façam sobre o assunto. Mas há uma coisa que lhe digo. A maratona que fizemos, o dia 27 de maio, porque apesar de saber qual é a diferença, Sr. Deputado, é que no passado diziam que isto era um problema entre privados e não havia culpa que se chegasse ao Governo. Aliás, o regimento de documentadores de direita que polulam por aí fora, diziam bem sobre isso. Era sistemática, sistemática e recorrentemente, a culpa era das partes que estariam a negociar mal. Curiosamente, agora, mudámos. Mudámos sabe porquê? Porque os senhores passaram a dizer que a culpa é do Governo. A culpa de tudo é do Governo. E mais, o Governo deixou de fazer de conta que não era nada connosco. Porque é, de facto, é com o país. É uma questão entre as partes. É, de facto, que estão a negociar um contrato de trabalho em que o Estado não é presente. Mas isso não quer dizer que se possa assumir a mesma posição que o Governo anterior tomou. E se possa dizer que não temos nada a ver com o assunto, porque isso é entre privados. Não. É, de facto, uma questão entre privados. Mas é uma questão que pode afetar a economia nacional e que afeta, naturalmente, uma classe profissional e uma área social importante no nosso país. E, por isso, o Governo acompanhou e, apesar de não ser parte da negociação, participei na maratona negocial do dia 27 de maio. Se a Ministra agradecia que terminasse. E vou terminar. E o que se conseguiu, de facto, nesse dia foi chegar a acordo em todas as cláusulas que estavam abertos e que estavam perfeitamente identificadas desde o dia 7 de janeiro e não houve nenhuma cláusula em que não se chegasse a acordo e foi fixado um prazo para se transcrever para o contrato coletivo de trabalho aquilo que se chegou a acordo. E, portanto, se as duas partes cumprirem integralmente aquilo que está no compromisso do dia 27 de maio, não haverá nenhuma questão em aberto relativamente ao contrato coletivo de trabalho. O que foi identificado aqui e que me foi transmitido, não estive, não fiz parte dessas negociações, não fiz parte, é que havia um problema de agenda. Há uma das partes que não está em Portugal. E, portanto, não é possível chegar, não é possível fazer uma assinatura não estando uma das partes em Portugal. Obrigada.